Depois de muita promessa, hoje o meu review depois de um ano usando o Zenfone 3.1. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais de como o Zenfone 3.1 se comportou depois de um ano de uso. Eu não usei ele todo o tempo nesse um ano, porque enfim, eu fui trocando para outros smartphones, mas a minha experiência aqui depois de um ano de lançamento desse cara, ele ainda é uma boa opção no mercado? Ele ainda vale a pena? Pois é, antes de falar isso tudo para vocês, desce aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações e se você é novo por aqui, tem vídeo toda semana com bastante conteúdo interessante. Mas agora vamos para o que interessa. O Zenfone 3.1 foi lançado lá no Asus Onboard em março do ano passado, já tem mais de um ano que ele foi lançado na verdade, e é um smartphone muito interessante por conta das câmeras. Mas além disso, o ponto mais interessante dele para mim, além das câmeras, está relacionado à bateria. E eu começo falando da bateria, que poxa, 5.000 mAh de bateria é muita coisa, ou 5A de bateria é muita coisa. Smartphones intermediários ou topos de linha ficam aí entre os 3.000, 3.500, ou seja, tem muito mais bateria para você usar durante o dia, enfim. Tem gente que não precisa carregar esse smartphone nem diariamente, gasta dois dias para poder carregar, para zerar a bateria dele. E lógico, varia muito do uso de cada um, mas comigo, durando um dia completo de uso, usando bastante, eu acho que nunca usei um smartphone com bateria tão boa quanto o Zenfone 3.1. Há pouco tempo atrás eu estava usando o Zenfone 4, migrei para o S8, voltei para o Zenfone 4, agora estou com o OnePlus 5T, mas eu ainda sinto saudades da bateria do Zenfone 3.1, porque de fato é muito boa. Mesmo com o lançamento do Android 8, para o Zenfone 3.1 a bateria não piorou, ou seja, o mesmo desempenho de bateria antes, quando eu peguei esse aparelho, tem agora com o Android 8 também, o que é bem satisfatório. Ou seja, o smartphone foi atualizado, está na versão de Android, uma das versões de Android mais novas do mercado, e nem por isso a bateria ficou ruim, o que é bem bom. Bom, falando do meu ponto principal aqui do Zenfone 3.1, que é a bateria, vamos para o processamento. Aqui eu tenho um Snapdragon 625 com 4 GB de RAM, tem versões dele também com 3 GB de RAM, mas cara, ainda é um hardware equivalente para rodar principais aplicativos, jogos e tudo mais. A verdade é que esse processador com essa memória RAM ficou famosa pra caramba no ano de 2017, consequentemente também em 2018, mas ainda é um conjunto que dá muito para o gasto. Você consegue rodar os principais aplicativos e, claro, os principais jogos também. Ele fica devendo um pouco na parte de multitarefa, porque as novas gerações de processadores evoluíram um pouco isso, mas considerando que é um smartphone com um ano de lançado e que está nos preços muito bons no mercado, você não acha nada melhor do que isso. Tem vários outros modelos com essa mesma combinação, mas aqui a personalização da ASUS, o Android que a ASUS coloca nos smartphones, dá uma dinâmica diferente para o smartphone, porque eles conseguem aliar a parte de otimização do sistema, ou seja, a abertura de aplicativos numa velocidade mais rápida, aqueles que você abre com mais constância, e até mesmo o gerenciamento de multitarefa de uma forma muito equilibrada. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que hoje em dia ainda não tem nenhuma opção melhor do que o Zenfone 3.1 para aliar processamento, memória RAM e bateria. Sério, de todos os smartphones abaixo de R$ 1.500, não tem nenhum melhor do que o Zenfone 3.1. Se você quiser algo mais preparado do que isso, talvez você tenha que ir para uma geração superior de processadores, e aí você chega no Moto G6 Plus, ou no Moto Z3 Play, ou até mesmo no Zenfone 4. A tela desse smartphone também é uma tela muito boa. Na época que foi lançado, os primeiros lotes tinham um problema de linha branca na base do smartphone, o que é bem ruim, é bem chato ter que mandar o seu smartphone para assistência, enfim, dá aquele problemão todo. Mas a tecnologia AMOLED é muito boa para poder consumir conteúdo principalmente, tá? Se você gosta de ter cores mais realistas na hora de tirar foto, fazer filme, esse tipo de coisa, não indico muito, porque as cores são muito saturadas, então você tem que acabar configurando direitinho as câmeras para ter uma qualidade de cor, uma acuidade de cor melhor. É um problema conhecido do AMOLED, a maioria dos smartphones que tem esse tipo de tecnologia na tela passam por esse problema, mas, cara, o contraste infinito é ótimo. O preto, realmente preto, as cores saturadas, é muito bom para consumir conteúdo, na verdade. Se você comprar hoje o Zenfone 3 Zoom, não tem nenhum problema dele vir com aquele mesmo probleminha lá de tela, com a linha branca na tela. Inclusive, hoje você não encontra mais o Zenfone 3 Zoom. Se você quiser comprar esse dispositivo, ele mudou de nome, chama Zenfone Zoom S, que é o mesmo nome que a Europa tem para esse smartphone, porque eu acho que os Estados Unidos também vendem esse smartphone com essa nomenclatura. É o mesmo aparelho, tem as mesmas configurações, só mudaram o nome. E agora a gente vai falar um pouquinho das câmeras. E olha, câmeras duplas, esse aqui foi o primeiro smartphone real que eu usei por muito tempo com câmeras duplas. A proposta do Zenfone Zoom é ter uma segunda câmera com zoom. A segunda lente, a lente secundária, tem 2.3 vezes de zoom, ou seja, é um zoom ótico, é um zoom real, não é nada feito digitalmente. Você consegue até chegar nos 10 vezes de zoom, mas dependendo do tipo de fotografia que você vai fazer com seu smartphone, é bem interessante. O zoom é muito indicado para quem faz fotos de, por exemplo, fotos de paisagem ou fotos de arquitetura, mas não é tão indicado assim para fazer fotos de pessoas, de retratos mesmo. Particularmente, eu gosto mais de imagens feitas com câmeras wide, ou seja, com ângulo mais aberto, porque eu consigo explorar perspectivas diferentes na hora de fazer as minhas fotografias. Não significa que você não vai ter qualidade boa com o Zenfone 3 Zoom, mas particularmente o meu gosto, eu prefiro mais o Zenfone 4, que tem a lente wide, do que a lente com zoom no Zenfone 3 Zoom. É gosto, é só isso. A qualidade das fotos é muito boa, inclusive as filmagens ainda conseguem ser feitas em 4K a 30 quadros por segundo, o que dependendo das pessoas, novamente, é um ponto muito interessante. Você ainda tem o modo de gravação em 1080p a 60 quadros por segundo, e olha, funciona, todos eles funcionam muito bem. Inclusive, eu já fiz teste de câmera desse smartphone aqui, se você quiser dar uma olhada a mais, eu vou deixar o link aí na descrição e aqui nos cards, para você tirar todas as suas dúvidas, afinal de contas. A câmera frontal é uma bela câmera frontal, tem um avanço muito bom em relação ao Zenfone 3, e eu acho que ela é até um pouco melhor do que a do Zenfone 4, ou seja, o smartphone posterior da ASUS. São 13 megapixels para fazer selfies bem definidas, e apesar de no escuro não ter uma qualidade tão boa, já que a lente é um pouco mais escura do que o normal, do que a lente principal, faz foto, sim, com boa qualidade em ambientes bem iluminados. Um grande problema do software das câmeras da ASUS está relacionado ao balanço de branco, que em alguns momentos fica meio estourado, ou fica claro demais em áreas que não deveriam ficar. Você pode até configurar, e olha, se você souber configurar, você consegue tirar um aproveitamento muito bom dessas câmeras, mas ainda assim você tem que ter aquele talento, aqueles dois segundinhos a mais para configurar. Tem gente que não gosta, que só quer tirar o smartphone no automático mesmo e fazer as fotos, mas se você gosta de fotografia e não se importa em ficar configurando, você vai conseguir resultados muito bons. Bom, pessoal, basicamente esse é o meu vídeo de review do Zenfone 3.1, um ano depois de ter recebido ele, de ter usado. Enfim, como vocês sabem, já tem review aqui no canal, já tem vários vídeos sobre o Zenfone 3.1 aqui no canal, inclusive comparativos com outras linhas da própria ASUS, então eu vou deixar linkado aqui embaixo, para você, enfim, tirar a sua dúvida e tudo mais. Mas depois de mais de um ano que ele está no mercado, fica a pergunta, vale a pena? Olha, sinceramente, assim, sendo bem sincero mesmo com vocês, eu acho que vale muito a pena. Não tem nenhum smartphone que eu usei particularmente nesses últimos 12 meses que supriram a demanda de bateria que o Zenfone 3.1 dá. Cara, 5.000 mAh, isso é muita coisa. Realmente, esse cara aqui entrega uma potência, um tempo de uso, que nenhum outro smartphone consegue entregar. Mesmo o Moto Z2 Play com um snap de bateria, fica um pouco abaixo do Zenfone 3.1, na minha opinião. Porque, afinal de contas, você tem que levar um acessório a mais. E aí, se for levar um acessório a mais, eu prefiro levar uma Power Bank. Enfim, a bateria dele não tem para ninguém. Principalmente agora que os preços estão muito melhores. Poxa, eu já vi o Zenfone 3.1 em promoções na casa dos 1.300 reais, e se você for olhar os concorrentes pelo mesmo preço, você não leva a mesma coisa que tem aqui no Zenfone 3.1. Eu posso estar falando só coisas positivas do Zenfone 3.1 e deixando de lado seus problemas, mas é porque realmente ele vale muito a pena. Seus concorrentes diretos, como o Moto G5S Plus ou o Moto Z2 Play, não entregam, na minha opinião, um conjunto tão bom quanto o Zenfone 3.1. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, aquela coisa toda. Se vocês quiserem comprar um Zenfone 3.1 com desconto ou com o melhor preço da internet, deem uma olhada aqui na descrição que tem os melhores links das promoções aí internet afora. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.